Brigitte Bardot Brigitte Bardot, você é bonita demais Você inspirou os homens E agora pede liberdade para os animais Brigitte Bardot, o seu amor é o nosso disco voador Brigitte Bardot, você é bonita demais Você conquistou os homens E agora pede liberdade para os animais Brigitte Bardot, o seu amor é o nosso disco voador Voador